E nessa cobertura intensa das chuvas, eu converso agora com o hidrólogo Jorge Barbarotto, do Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Jorge, obrigado por atender nosso pedido neste sábado, onde a situação no Rio Grande do Sul ainda vai demorar para melhorar. O que eu gostaria é que você trouxesse para a gente o panorama dessa situação. Há possibilidade de fortes chuvas nos próximos dias? Boa tarde, Gustavo. Primeiro, agradecer a oportunidade de trazer aqui as informações do Semadem diretamente para a imprensa. Bem, o panorama, como a Natália já mostrou diretamente, o outro repórter mostrou de canoas, a situação deve permanecer, principalmente ainda neste final de semana. Temos chuvas que já ocorreram de ontem para hoje, com volumes significativos, principalmente ali na bacia do Taquari, que já foi afetada na semana passada e continua sendo afetada. Chuvas mais amontantes, chuvas essas que os rios já mostraram resposta, como está sendo mostrada as estações. Já houve alguma subida, alguns rios têm mostrado alguma estabilidade, mas a gente não pode achar que isso é uma possibilidade de retorno à normalidade, porque tem sim mais previsões, tanto para hoje, sábado, mas principalmente de hoje para amanhã tem alguma previsão um pouco mais crítica ainda para essas regiões, tanto no Vale do Jacuí, Taquari, o Caí também, vizinho ali à bacia do Taquari, e também para a bacia do Sinos, mais ali nas proximidades, indo mais para próximo de Porto Alegre. Toda essa região tem previsão de chuvas, sim. Como já foi falado, essa população ainda não é hora de pensar em retornar, a população que saiu de casa não é hora de retornar para suas casas ainda. A situação é de aguardar que esses rios voltem ao seu estado normal, numa condição sem previsão de mais chuvas. Acho que o momento é esse, ainda é de atenção e de continuidade do apoio, tanto em Porto Alegre, buscar novos apoios para essas regiões que vão ter mais chuvas nesses finais de semana. E é um alerta importante, né, Jorge, porque as pessoas se enganam pela altura da água e pelo sol. Elas acham que não vai voltar a chover e muitas vezes são pegas de surpresa, porque as grandes enchentes aconteceram, segundo alguns relatos, em uma questão de minutos. A água começou a subir de uma maneira abrupta e muitas pessoas morreram nessa situação. Então fica o alerta do Jorge aqui, esperem, fiquem em seus abrigos. Se estão em uma região mais alta e a Defesa Civil diz para permanecer em casa, permaneça, não saia de casa. Jorge, quais são as regiões que, neste momento, a gente pode considerar que tem um alerta um pouco mais crítico? O alerta mais crítico para o momento, entre hoje, amanhã, domingo ou até segunda-feira, é nessas regiões do Vale do Taquari, que são as regiões que têm previsão de chuva e que pode agravar o nível dos rios ainda, elevar os níveis dos rios, principalmente nos municípios de Mussum, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, que são todos do Vale do Taquari. Mas a Bacia do Caí também está com níveis elevados. Municípios como Alto Feliz, Feliz, São Sebastião do Caí, Monte Negro, também deve permanecer em constante, em permanente estado de atenção. Também tem uma previsão ontem, a probabilidade de maior acerto das previsões era ali, isso pensando tanto de sexta até segunda-feira, é para que os maiores acumulados ocorressem ali nas regiões do... A nordeste do Rio Grande do Sul, a nordeste de Porto Alegre, ali nos municípios de Rolante, Igrejinha, Três Coroas, também é uma região que merece muita atenção, é uma região que tem um histórico de desastres graves, no passado, em 2017, teve isso, então é uma região que também deve permanecer muito em atenção. Pensando para os dias seguintes, concretizando essas previsões mesmo, que já teve algum acumulado, mas se continuasse concretizando essas previsões, essa água toda, assim como ocorreu, ela deve ir para Porto Alegre, ali para o Guaíba. Logo, o Guaíba deve ter uma nova elevação, como mostram as projeções do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Federal do Rio Grande do Sul, é importante acompanhar a informação deles também, e essas projeções deles mostram que o Guaíba pode ter um repique, como a gente chama, que é uma nova elevação do lago, voltando possivelmente acima dos 5 metros. E vale sempre lembrar que a normalidade de Porto Alegre é só abaixo dos 3, não há projeção exata de quando vai estar abaixo dos 3 metros. Portanto, a previsão é, mais ali no momento, para o Vale do Taquari, do Caí e da Bacia dos Sinos, e para os dias seguintes, voltar a atenção ali para o lago Guaíba, onde já está tendo apoio, e manter esse apoio até lá. Jorge, eu vou chamar nosso repórter Renan Fiusa para participar dessa conversa. Renan? Tudo bem. Tudo bem. Renan não está conosco. Pedro Duran, nesse momento? É você, Pedro? Oi, tudo bem, Uribe? Obrigado. Tudo bom, Jorge? Boa tarde para você. Obrigado por conversar com a gente aqui. Jorge, queria entender um pouquinho melhor como é que funciona esse sistema que tem os rios ali, do Vale do Sinos, Vale do Taquari, o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Quando um sobe e essa água vai para o outro, quer dizer, quem influencia quem nesse sistema? Porque agora a gente está vendo, por exemplo, o rio Guaíba que vinha abaixando, voltou a subir, já subiu pouco mais de 10 centímetros hoje, em compensação a Lagoa dos Patos continua subindo. Mas tem muita água que vem desses rios do interior do Rio Grande do Sul. Explica um pouquinho para a gente como é essa dinâmica e o que ela influencia, porque a água nem sempre vem de cima, ela pode vir de baixo também, né? Pedro, é uma conjunção de fatores. O Lago Guaíba, ele se conecta com a Lagoa dos Patos, tá? Então, assim, a gente tem um leque de bacias hidrográficas, bacia do Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí. Essas cinco bacias formam um leque de bacias a montante de Porto Alegre. Essas cinco bacias, que é uma grande área, né? Uma extensão muito grande ali do estado do Rio Grande do Sul, elas drenam toda essa água para o Lago Guaíba. O Guaíba, por sua vez, que já está numa região mais plana e que tem um escoamento mais lento, ele escoa essa água para a Lagoa dos Patos. Então, assim, toda essa água dessas bacias demora um pouco para chegar no Guaíba, dependendo de onde cai a chuva, leva até quatro, cinco dias, dependendo, por isso que demora mais para subir ali. E o escoamento do Guaíba para a Lagoa dos Patos também é feito de forma mais lenta. Só que além do escoamento da água e do grande volume de água que tem entre essas lagoas, o que pode afetar o nível da Lagoa dos Patos, principalmente, mas do Guaíba também, é a condição dos ventos. Ali no Rio Grande do Sul, quando a gente tem ventos de sul, ou seja, ventos que vêm de áreas mais ao sul para o norte, esse vento, ou até de leste também, esses ventos, eles podem represar essas águas. Ou seja, você vai criando uma condição de remanso, é mais ou menos essa a ideia. Ou seja, se você tem um vento de sul impulsionando essas águas para o norte, você faz com que essas águas fiquem represadas e os níveis permaneçam mais altos. Então, a condição ideal de ventos ali para o sul para ajudar no escoamento é ventos vindo de norte para sul. Só que quando você tem esse vento, o contrário, as águas ficam represadas. Mas só desculpa, Jorge, só para ver se eu entendi direito. Então, os rios do interior do Rio Grande do Sul, eles escoam a água para o Guaíba, que está na região metropolitana de Porto Alegre, que, por sua vez, escoa essa água para a Lagoa dos Patos, que pega ali Pelotas, Rio Grande, mais o sul do estado. É esse o movimento? Isso. Esse é o sentido desse escoamento todo. Aí, voltando para a Lagoa dos Patos, o vento pode afetar negativamente essa água da lagoa, dependendo da direção que ele tiver. E ali em Pelotas, a Pelota, São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, são municípios que, nesse momento, o que mais tem condicionado uma condição de manutenção da inundação deles é essa condição dos ventos. Dependendo de onde a direção do vento é o que volta a afetar mais esses municípios. Mas, claro, contando com essas novas chuvas que estão por vir, previstas para esse final de semana, mais água tende a chegar para a Lagoa dos Patos e agravar ainda mais a situação para essa região mais ao sul do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui do lado mostrando imagens de canoas onde a garoa deu uma interrupção e as pessoas estão voltando para buscar bens pessoais em suas casas. Agora sim, eu vou chamar o Renan Fiusa para fazer uma pergunta a você, Jorge. Tudo bem, Jorge. Ótima tarde para você. Obrigado por estar conosco, nos ajudando a entender a dinâmica e o que a gente pode esperar para as próximas horas e os próximos dias. Uribe, Pedro, boa tarde também. Jorge, acho que a pergunta que eu tenho para você é com relação à importância nesse momento de uma boa interlocução, de um bom funcionamento nessas conversas entre os órgãos e as entidades. E aí eu pergunto, Jorge, como é que está sendo esse trabalho do Semadem junto à Defesa Civil neste momento? Boa tarde, Renan. Bom, no momento de normalidade assim, mais comum, o Semadem ele faz o envio dos alertas às defesas estaduais e municipais e essas defesas fazem o repasse dos alertas para os municípios ou para a população de forma geral. Nesses momentos de crise maior, o que acontece são reuniões preparatórias, tanto com o Semadem, IMET, ANA, defesas estaduais e municipais de forma mais direta. Essa reunião, dadas as previsões que a gente tinha para esse final de semana, essas reuniões ocorreram, uma reunião mais central ocorreu ontem com o Semadem e desde ontem nós aqui do Semadem já reportamos essa condição de agravamento nos vales do Taquari. Eu digo isso porque assim, de forma formal, o Semadem já abriu os alertas que tinham que ser abertos. Só que a gente não tem muito do que ir além disso. Aí o além disso é fazer essas reuniões de atualização com as defesas civis. As defesas civis, por sua vez, que têm a função de fazer o repasse das informações para a população. Então, como o momento é isso, como a gente está falando de crise, essas reuniões foram executadas já há alguns dias. Todos os dias tem reuniões, mas a de ontem teve uma forma mais enfática de alertar essa nova previsão de chuva. E eles já estão tomando as ações locais, ativando seus planos de contingência para tentar conter os danos dessa situação. Jorge, a gente está nesses planos de contingência, mas você como hidrólogo pode nos dar pelo menos uma luz no fim do túnel. normal com as mudanças climáticas. Que obras você considera necessárias? Claro, não são em curto prazo, são obras estruturais de anos. Mas que obras podem fazer com que essa tragédia não se repita nesse nível? bom, a gente teve o exemplo ali do muro do Cais Mauá lá em Porto Alegre e mostrou que ele não foi suficiente para conter as águas do Guaíba. Ele foi um muro construído num cenário de décadas atrás. Isso mostra que esse tipo de obra, esse tipo de planejamento também, ele tem que ser feito e atualizado de uma maneira mais permanente. porque os eventos que ocorriam no passado já não são como ocorrem agora no presente. Essas são as tendências. Ainda muita coisa por ser comprovada, mas a tendência é essa e é isso que deve ser o norte das decisões que vão ser tomadas. Nos momentos de normalidade, como você falou, são decisões a médio e longo prazo, mas o país precisa parar de dedicar as decisões agora para a gestão de desastre, que a gente já sabe que a gente tem forças armadas, defesas civis e órgãos para atuar nesses momentos de desastre. A gente precisa parar agora e pensar nos momentos de normalidade na gestão do risco. É um momento que se faz o conhecimento do risco, é um momento que se estrutura o monitoramento e é um momento que a gente faz as ações estruturais no país também, que contempla essas obras que você está falando. Aí sim dá para falar nesses momentos de normalidade pensar em construção de diques mais robustos, de muros, de estruturas de drenagem, em uma condição conversando com colegas da área de saneamento que pode ocorrer nessa situação, vamos pegar ali o Vale do Taquari, muita água carregada de sedimentos, de lama, de terra, ou seja, é muito provável que a condição de drenagem urbana desses municípios esteja muito deficitária nesse momento, ou seja, com mais dificuldade de escoar as águas que estão vindo. Então, não é à toa que a gente vê alagamentos urbanos tão recorrentes, muito porque as drenagens urbanas estão deficitárias, isso já não precisa nem se comprovar, o histórico de ocorrências mostra isso. Então, o retorno de uma normalidade é o momento em que as políticas públicas devem ser voltadas de forma enfática para a gestão do risco. Pensamento de médio e longo prazo, parar de enxugar gelo e não ser um país que só reage à tragédia, mas que pensa que a tragédia pode acontecer. Nós conversamos com o hidrólogo Jorge Barbarotto, hidrólogo do Semadem. Jorge, muito obrigado por nos atender aqui neste sábado de cobertura especial sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Agradecemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e toda solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul nesse momento.